Eleições 2024 é com a Rádio Imperatriz. Vamos conversar aqui agora com o vereador Claudio de Neto. Ele que reuniu centenas de pessoas aqui em Ribeirão das Denas, no bairro de Santa Marta, aqui na rua José Geraldo Neto. Aqui, João Gonçalves Neto. João Gonçalves Neto. E está aí, de novo, brilhando, mostrando seu trabalho. Homens, obrigado aí à Rádio Imperatriz, a você, Marli, pela cobertura. Sempre presente, né, gente? Nos grandes eventos na nossa cidade. Momento de alegria. Numa sexta-feira à noite, uma hora dessa, a gente conseguiu reunir centenas de pessoas para tratar do futuro da nossa cidade. Poxa, a meu convite, tanta gente de bem presente. Até peço desculpa às pessoas que eu não consegui abraçar e tirar uma foto, dar uma atenção, porque todos vocês têm a mesma importância. Não tem dito que o prefeito é mais importante que fulano, que bertano, ciclano. Desde o prefeito a qualquer um de nós que estava presente aqui, todos são importantes nesse processo de união aí, pensando no futuro da nossa cidade. Fico muito feliz, a reunião foi um sucesso. Tivemos aqui o Túlio Raposo, que é pré-candidato a prefeito, Vanderlei Delei, pré-candidato a vice, e o prefeito atual da nossa cidade aqui presente também. E o principal é que tanta gente de bem presente aqui acreditando na gente e dando força nessa pré-campanha. É sinal que a gente está no caminho certo e eu preciso muito do apoio de vocês agora nessa pré-campanha para a gente manter o nosso gabinete e continuar avançando aqui na nossa região. Claudinho, você lutou tanto para que a esquerda seja retirada a asfiação, os cabas do BRZ 40, onde a alta que estava elevada ali para ser completada. E essa semana foi semana de sucesso, semana de vitória, né? Graças a Deus, semana de sucesso. Nós estamos acompanhando e fiscalizando de perto a execução dessa sonhada obra. O viaduto que vai trazer essa acessibilidade fantástica para a nossa cidade. A CEMIG já está lá com dezenas de servidores, removendo os postes e aqueles fios de alta adenção para dar continuidade nas obras. Eu tenho certeza que nos próximos meses volta aí a obra a todo vapor. E no futuro, bem próximo, a gente já vai estar passando em cima desse sonhado viaduto aí que está trazendo valorização, acessibilidade e economia aí para os moradores da nossa cidade, né, Robão? Claudinho, você tem um know-how muito grande de conhecimento, além de ser jovem, da política, mas vem crescendo muito aí em matéria de inteligência, um know-how de conhecimento. Essa união de Túlio Raposa e Vanderlei Delei, ela vai alivancar sua campanha aqui na região? Vai avançar a nossa cidade, é um ganho muito grande. Não é momento da gente dividir forças, é momento da gente unir forças pensando na nossa cidade. Isso prova maturidade, né, do nosso pré-candidato a vice do Vanderlei Delei, maturidade do prefeito Unir Martins e do Túlio, a gente pensando num objetivo só, que é o avanço da nossa cidade. E eu fico muito feliz de estar parceiro deles, a nossa região que agora tem oportunidade de ter em 2025 o meu mandato, o meu gabinete aqui atendendo a nossa comunidade, tem oportunidade também de ter um vice-prefeito da nossa região, que é vizinho do nosso aqui, Vanderlei Delei. Tenho certeza que a população caminhando com a gente na nossa pré-campanha e na futura campanha agora, a partir de agosto, quem vai ganhar com isso é a nossa região. Por isso que a gente precisa, que a comunidade abraça e acredite com a gente, porque essa união é importante para continuar trazendo avanço aqui para a gente. Domingo, você vai na festa da colina, lá no Rosário, às 10 horas? Vamos sim, com certeza, prestigiar, né, esse evento importante. Estou indo agora lá para as proximidades também, está tendo um famoso arraial ali do bairro de São Luís, os organizadores lá são fantásticos, um evento top, merece a gente estar prestigiando. E eu que sou admirador desses eventos aí tradicionais, claro que estarei presente, parabenizar os organizadores lá também, viu, Rubão? Tá certo? A Rádio Imperatriz, juntamente com o Rubens Silva e a jornalista Marli Valadares, tenho a agradecer a você pelo carinho para a emissora e que for da vontade, Papai do Céu, você siga a carreira maravilhosa, brilhantemente aí no Brasil e no mundo. Você não veio só para brilhar em Néstor, você veio brilhar no Brasil e em todo mundo. Obrigado, Rubens, obrigado, Marli. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Imperatriz que acompanham o nosso trabalho. E até nas mãos de Deus no meu futuro, né, Rubens? Os meus planos são um, espero que os de Deus sejam o mesmo, porque quem ganha com isso é a nossa cidade também. Abraço para todos vocês, obrigado. É isso aí, ouvintes da Rádio Imperatriz. Encerrando a participação hoje da Rádio Imperatriz, no Momento Político 2024, repórter Rubens Silva, direto aqui do Baixo Santa Marta, para Ribeirão das Neves e para todo o Brasil. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.